Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal meu nome é Onélio Luiz fala a partir de Maputo Moçambique na África Austral e no vídeo de hoje vão conhecer sítios de interesse turístico aqui sítios de visita obrigatória então fiquem ligadinhos embarquem aquele like para que possamos garantir esta incrível viagem a vários locais daqui de Maputo Bora desbravar esta cena isto aqui chama-se timbila um instrumento tradicional de música aqui de Moçambique é um incrível instrumento não se pode falar da marrabenta sem se mencionar a timbila agora vamos começar pelo Jardim Tunduro um local emblemático de visita obrigatória vamos a isso para começar esta é a entrada do Jardim Tunduro já cá esteve uma vez já cá esteve uma vez e estava a passear aqui faz muitas atividades aqui há muitos que dizem que é o pulmão da cidade de Maputo é a zona mais botânica aqui da cidade de Maputo se você quer sentir um ar puro um ar mais botânico um ar da natureza contato com a natureza é aqui e depois daqui tem um santuário de morcegos neste local silêncio escutem só conseguem ouvir a corvo não é contigo eu com os morcegos hoje estão a ouvir estão a ouvir é são morcegos tem um santuário de morcegos aqui é meu amigo você que pretende fazer uma viagem você que pretende conhecer o mundo eu tenho sugestão para si uma sugestão muito certíssima chama-se milhas dreams uma agência de viagens de uns amigos brasileiros que se juntaram a nós aqui é o canal e olha quando você acede aos serviços da milhas dreams através do nosso canal você tem um desconto você tem um tratamento especial então conheça essa agência milhas dreams através do link aqui na descrição deste vídeo é nóis até lá voar seguro e confortável é essencial em qualquer viagem a milhas dreams garante os melhores serviços e ofertas especiais para viajar sem preocupações conte conosco para tornar sua experiência ainda mais especial incrível é um sítio muito bonito muito muito bonito eu aconselho mesmo que vocês visitem aqui depois há uma coisa incrível aqui tem internet grátis Wi-Fi grátis aqui é este edifício que vocês vêm aqui é uma espécie de estufa é aqui onde eles criam as plantas é aqui daqui sem muitas plantas que depois alimentam o jardim e alimentam também outros pontos da cidade então é aqui onde são incubadas as plantas mas podia mostrar mas está fechado está fechado não tem como mostrar mas dá para espreitar um pouco né espreitar um pouco vamos espreitar um pouco dá para ver vou subir um pouco é ali ali tem muitas plantas é um local incrível já esteve lá uma altura e aqui o local é aconselhável visitar com crianças porque também tem um espaço para crianças brincarem tem um pequeno parque de diversão para crianças ali 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 tem uns tem uns tem uns escorrega escorrega tem uns tem uns sítios para crianças puderem se divertir enquanto os pais fazem outras atividades olha só surreal 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 pessoal tudo bem além do espaço infantil também temos um aquário aqui uma espécie de aquário um sítio onde criam peixes tem um sítio aqui onde se cria peixes vamos tentar ver se tem peixes aqui se os peixes vão querer sair neste vídeo vamos tentar mostrar aqui é um sítio de atração mesmo turística vamos ver aqui os peixes vamos ver aqui os peixes viva opa será que estão aqui estão ali espero que consigam vê-los e ali estão estão ali e é muitos peixinhos por aqui e aí eu ia mergulhar o telemóvel mais ele é a prova de água mas eu não quero arriscar e olha ali o prédio 33 andar já refletir-se aqui e e estas algas por cima são servem de alimento para os peixinhos que estão aqui e belo sítio para pescar para brincar é proibido pescar aqui agora meus amigos vou mostrar-vos o santuário dos morcegos aqui no jardim tunduro no jardim botânico tem um santuário de morcegos espaço só de morcegos meus não é fácil eu antes tinha eu pensei que morcegos fossem violentos fossem aqueles animais mamíferos que mordem olha aqui temos este espaço aqui parece são restaurantes que ainda não ainda não estão abertos mas em breve parece que estarão abertos tem um restaurante aqui bar e lounge aqui acredito que em breve estará aberto para servir perdão os visitantes deste museu aliás deste museu não deste jardim é um jardim incrível olha então espaço verde espaço bem esverdeado olha o santuário é ali esta placa aqui indica que tem um é área de sessão de fotos árvore centenária árvore centenária é esta tem uma árvore aqui muito antiga esta árvore aqui incrível esta árvore tem mais de 100 anos estamos a aproximar para vir a placa vamos ver a placa bom pessoal estou aqui embaixo de uma árvore com mais de 100 anos humm ar da velhice brincadeira é uma árvore mesmo muito antiga a árvore mais antiga deste jardim é esta tem mais de 100 anos estamos a falar de 50 mais 50 e mais alguns anos os morcegos o santuário dos morcegos é ali ai oi são conseguem ouvir? oi são os morcegos vamos ver para everyday e vamos ver vamos ver o corpo de guitarra tem minha altura mas onde vem essa criatura ela tem postura sem frescura africanamente tem pele escura olha que beleza Pessoal, agora estamos na feira de artesanato, flores e gastronomia de Maputo, um local de visita obrigatória. Então, vamos conhecer este local para vocês terem uma noção do que exatamente o Anelio está falando. Vamos! Música 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 Olha só para estes cestinhos aqui, incríveis, coisas muito lindas que estão aqui expostas. Eu já estive aqui uma vez e já fiz um vídeo, está aqui, um vídeo completíssimo, mas voltei de novo para mostrar-vos mais uma vez mais atualizados porque um vídeo é um vídeo e outro é outro. Música Olhem só estes cestinhos bonitos, feitos de palha e revestidos também de capulana. Capulana é um tecido aqui, trazido aqui nos anos passados pelos árabes. Olhem só isto! Música Incrível, 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 incrível. De tanta beleza que estou a ver aqui, estou a constatar aqui, estou ficando sem palavras. Estou ficando sem palavras. Estou ficando sem palavras. São coisas muito bonitas. São coisas muito bonitas que vocês precisam, portanto, vir conhecer aqui na feira de artesanato de Maputo. Feira de artesanato e gastronomia de Maputo, porque aqui também confecciona-se comidas típicas daqui de Moçambique. Olhem só ali. Tem obras ali. Isto tudo são obras. São obras lindas. Olhem só. Olhem só. São feitas pelos artesãos daqui de Maputo. Olhem. Olhem só. Bonito. Olha! Coisas incríveis. Olhem isto. Isto, não sei como é que se chama, mas emite um bom som. Escutem-se. Muito bonito, hein? Aqui tem um outro. Gostei. Gostei. Gostaram? Estamos na Catedral das Artes. Na Catedral do Artesanato. Aqui na cidade de Maputo. Tudo que tem a ver com artesanato você encontra aqui na feira de artesanato. e gastronomia de Maputo. Uau! Coisas incríveis. Coisas mesmo espetaculares. Coisas espetaculares que estamos aqui a ver. É. De facto, de facto, de facto, estar aqui é estar em cima. Sim, olha a sensação da como ficou bonito, não é? Uau! Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. artigos feitos de capulana. O tecido de qual vos disse que é marca emblemática daqui de Moçambique. Tecidos feitos. Aliás, artigos feitos de capulana. Olhem só. Um coquetelho de cores aqui. Muito bonito. Uau! Vejam este chapéu aqui. A chamar atenção aqui com a bandeira de Moçambique. Olha a bandeira de Moçambique. Muito linda, não é? Uau! E para aqueles amigos que gostam de plantas, aqui também é uma boa... Aqui é um bom local, um bom destino para comprar plantas. Isto tudo são plantas que são vendidas aqui. Aqui na feira de flores, artesanato. Vendem muitas plantas aqui. Vejam. Vejam. A gente vai ver a bandeira de Moçambique. Vejam. 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 Pessoal, temos aqui vários turistas a visitar este espaço. Estava aqui a conversar com umas amigas aqui, duas. Elas vêm da Casa Cristão, um país muito longe de Moçambique e estão aqui a passear. Eu sei que pela timidez não quiseram fazer uma entrevista, mas aquelas que estão lá me atrás, conversei com elas e disseram que estão a gostar de Moçambique, amam Moçambique e é mesmo um país que é recomendável para visitar. Não quiseram gravar entrevista porque estão a sentir-se tímidas. Aqui estes artesãos são mesmo recomendáveis a saberem falar inglês para convencer os seus clientes que na sua maioria são falantes de língua inglesa. Na sua maioria são falantes de língua inglesa. Estamos a ver ali um ato de negociação que estes nossos irmãos que fazem estas belíssimas obras estão ali a tentar convencer os clientes, os turistas nesse caso, a obterem algum artigo aqui, alguma peça aqui de arte para que possam levar como recordação para aqueles viajantes que passam de um local e gostam de levar alguma recordação para o caso de Moçambique. Aqui é o local recomendável para ter algum souvenir. Olá, meus amigos! Estamos agora na Igreja Santo António da Apulaine, aqui na cidade de Maputo. Esta emblemática infraestrutura foi construída no ano de 1962, no mesmo ano da criação da Frente de Libertação de Moçambique, movimento que lutou pela libertação de Moçambique do jogo colonial. E o arquiteto desta emblemática obra foi Nuno Craveiro Lopes. Vamos tentar ver se conseguimos filmar no interior desta igreja em formato de espremedor de laranja ou então de limão. É muito linda, né? Muito linda hoje. Olhem, 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 olhem como é, como é lá. Uau! Amazing! É bonita! Bem, vamos, neste momento, tentar bater a campanha do Fradis, um dos responsáveis de igreja, segundo a indicação dos jovens que encontramos aqui e disseram que é um dos requisitos para que possamos conseguir entrar e filmar no interior deste emblemático templo. Então vamos tentar ver se vai dar certo. Fiquem aí, não saiam do vídeo. Tentamos, não deu certo. A pessoa com quem está a chave está ausente, está ausente. E vocês aí vão questionando, Ô Nélio, porquê que este templo está fechado, está encerrado? Afinal não deveria estar sempre aberto? Bom, é assim, está fechado por duas razões. No ano passado sofreram roubos aqui, roubaram vários artigos aqui dentro, ficava sempre aberto. Este ano também deixaram aberto também, roubaram novamente. Não tem tido sempre guarda e guardas às vezes são custos e bom. Então decidiram que vão fechando algumas horas e nas outras vão abrindo. Como ficamos a saber aqui, vai ficar aberto daqui a duas horas. Vai ficar aberto daqui a duas horas porque estamos a gravar este vídeo num domingo e é nesta altura em que vai passar o parco aqui, numa processão. Vai passar daqui e depois vai para a catedral, a catedral. Então, tem ficado sempre fechado porque sofreram roubos em dois anos consecutivos. Rouba-se microfones, rouba-se vários outros artigos, mas eu não sei como é que indivíduos têm coragem, têm tanta coragem de entrar na casa de Deus e subtrair. Olha, haja coragem, haja coragem mesmo. Enfim, é um mundo em que estamos. Não há muita segurança, até não há respeito pelos templos, não há respeito pelas campas. Aqui também tem havido roubos em campas, nos cemitérios. Imagine, não imagine. Tchau, tchau. Mercado do peixe, estou a dizer mar. Mercado do peixe. E aqui, há uma questão aqui. O gai é o pedido. E aqui é uma questão. Sempre que você estaciona o carro, aparecem uns dois elementos que querem tentar fazer alguma coisa ou ficarem de guarda. E quando dizem, quando te convencem, não, vamos ficar aqui a limpar. Você diz, não, o carro está limpo. Ele aparece, não, então vou ficar aqui a controlar. Claro, no final de tudo, é para sair com alguma, já, alguma quinhenta só. Então, há sempre formas de ter dinheiro. Já estamos a chegar ao mercado aí. Este, aqui, vendem peixe fresco e também assas. Você pode comprar o peixe fresco, depois eles podem ficar aqui, portanto, assar. Vamos mostrar aqui. Vamos a chegar. Estas são as barracas daqui do mercado do, mercado dos pescadores. Aqui, no bairro dos pescadores. Quanto é que é? 350. Quantos é desse peixe? Vermelho. Vermelho. Aqui também 300. É 350. E o camarão? Camarão 100, 100, 200. São dois lugares assim? Não, três. É 3, 2, 3. 3 lugares? Sim. Ok, ok. Me dá 200. Pessoal, como puderam constatar, estes são os preços daqui, de um mercado do peixe daqui, é, é, bairro, chama-se bairro dos pescadores, né? Ok. Chama-se, este bairro, este mercado chama-se, bairro, mercado do bairro dos pescadores, assim que é. Este lugar que estamos a ver aqui, são 300 mescais. Já o hei de converter aí em dólares e em reais, para que vocês tenham alguma ideia de quanto é que este peixe custa. Chama-se peixe vermelhão, certo? Sim. 350. Nunca comi este peixe. 350. São... Em termos de quantidade, são 5 peixes. Ah, não. São 6. São 6, 7 peixes. São 7 peixes. 300. Ok. Vamos avaliar, vamos ver outros espaços, depois voltamos, caso seja possível. Tem vários pescados aqui, pessoal, tem vários pescados. Olá, tudo bem? Sim. Quanto custa este peixe? Isto é corvina. Sim. Isto é um lugar, não se vende a luz? 100 quilos. 100 quilos? 100 quilos. Sim. Por cada quilo está 200 quilos. Ok, ok, ok. Ok, está certo. Obrigado. Obrigado. Temos aqui lulas. Lulas em quilo. Mana, tudo bem? Lulas em quilo. Uau, lindo. Muito grande, muito grande. Este é o bairro dos pescadores. Estamos sempre a filmar. Até que vejo pedra. Sim, sim, sim. Este lado é dos ameixos. Obrigado. Vamos avaliar aqui o que é que vamos comprar exatamente aqui. O que é que vamos comprar. Não tem ninguém gastar. Mais pedra, porquê não. Certo. É muita gente aqui a convidar para comprar. Vamos tentar ver. É o gosto deste peixe. Vamos comprar aqui. Não, não é? Vamos comprar um quilo deste. Está 300. 300 quilos? Sim, sim. De medir. Vamos ficar com a cordina. Posso pegar? Só para mostrar para vocês só. Aqui, este peixe chama-se corvina. Vamos ficar com um quilo deste. E vamos saborear. É muito bom. É muito bom. E este parece que é o tempo da corvina. Quanto mais grande, vocês já sabem a quantidade. Reduz. Tranquilo. É. Vamos ficar com o nosso peixe aqui. Já compramos. Como podem ver. É fresco. É fresco. Bem fresco. Quanto é que está aquilo? São 300. 300? 300, nesse caso, aqui. O bom é que é fresco, né? É muito bom. Eu queria a tilápia. Tilápia, mas não estou encontrando. Ah, é? Não tem? Não tem. Aquilo não é tilápia, não é? Nada, não. Tilápia é diferente. Ah, é diferente. Mas não está muito fresco. É por isso que não vou comprar. Nós fizemos a primeira compra. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver as próximas compras. Vamos ver quanto é que vai nos sair. E estamos no mercado de peixe, então não podemos sair daqui sem peixe. Então, é. É isso. Tu não podes entrar no mar sem se molhar. Pessoal, o Carlton influenciou a comprar pescadinha. Estamos a comprar aqui um quilo de pescadinha. Mas eu já lhe prometi. É pela primeira vez que eu estou a comprar a pescadinha. Se este peixe não tiver problemas, vocês já ouviram a notícia de que... Eu disse o seguinte. Dois youtubers ajustaram... Eu disse, se o peixe não ter sabor, pode deixar na minha casa. Vamos pegar a pescadinha aqui. É a pescadinha, né? Esse peixe que está aqui. Aqui, a grande pescadinha. Pode pôr esse flash também? Ok, obrigado. Ele pôr aqui. Vamos lá. E lembrar que ainda não pagaste. Ah! Tem meu troco? Essa parte aí... Essa parte aí é a parte onde mais se esquece com facilidade. É a parte onde mais se esquece com facilidade. Só para facilitar o troco. Hoje, o que está acontecendo? Não tem muito peixe aqui. Por causa do que? Pessoal, espero mesmo que estejam a gostar do vídeo. Aqui é a zona onde... Não! Vem para lá, vem. Opa! Vem para lá, é! Meu amigo, estou comprando aqui... Como é que chama isso? É mais? Não, chama-se o que mais? Como é que chama? Ostas. Ostas! Ostas! Estou me fresco assim? Isso mesmo! Posso roubar um... Ai, caramba, o ganho aumenta uma alfaça do caramba! Ah, é? Com limão! Ei! Em que nível? Na hora! Cara safado, hein? E aí? Como é que? É, é? É, é... É de prova, né? Ostas! Me desculpe, não! Eu quero... Eu vou... Eu vou... Eu fui primeiro a comprar... Eu fui primeiro a comprar... Eu apaguei a 56... Veja! Limão! E aí? Eu apaguei há muito tempo, só me fugiu! A casa é chupada, ó! Não, não, não... Vai! Prova, prova, prova! É... 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 Não, não, não... Fale o sabor! Não, eu não posso experimentar! Hoje não! Hoje não vou experimentar! Eu sou daqueles que não resisto a uma conserva! De 50! Vamos pegar este aqui! De 50? Sim! Vamos pegar este de 50! Ah... É... Porque lá em casa já acabou e... Eu gosto muito! De conserva! De conserva! Está acessível, né? Está acessível! Está acessível a um preço bom! Amém? Vamos ajudar a mãe... Obrigada! Ah! Assim que já compraram! Já acabou! Põe lá na... Põe lá na... Põe lá na... Põe lá na... Não vai cair, né? Não, não... Ok mãe, obrigado! Não, eu quero pôr no plástico! Não, eu quero pôr no plástico! Não, fica à vontade! Nós temos que pôr no plástico aqui! Está bem, obrigado! Ok! Tchau, tchau! Obrigada! Então, epá! A conserva é indispensável na minha mesa! Na comida! No peixe! Ah! Também eu gosto muito! É uma tradição aqui em Moçambique! Também eu gosto! É tradição! Também eu tenho lá em casa! Muito forte! É... Nós terminamos por aqui! Na esperança de voltarmos com mais conteúdos! Interessantes! Como estes! Sobre turismo! Sobre locais! De extrema importância aqui em Moçambique! Estamos a fechar o vídeo aqui no bairro dos pescadores! Uma zona pescatória! Fui! Meu amigo! Você que pretende fazer uma viagem! Você que pretende conhecer o mundo! Eu tenho sugestão para si! Uma sugestão muito certíssima! Chama-se Milhas Dreams! Uma agência de viagens de uns amigos brasileiros que se juntaram a nós! Aqui é o canal! E olha! Quando você acede aos serviços da Milhas Dreams! Através do nosso canal! Você tem um desconto! Você tem um tratamento especial! Então conheça essa agência Milhas Dreams! Através do link aqui na descrição deste vídeo! É nóis! Até lá! Voar seguro e confortável é essencial em qualquer viagem! A Milhas Dreams garante os melhores serviços e ofertas especiais para viajar sem preocupações! Conte conosco para tornar sua experiência ainda mais especial!